Semana do Trânsito e a CMTU está fazendo um montão de ações de conscientização para pedestres, para motoristas e especialmente para motociclistas. Ontem teve aquela distribuição de coletes refletivos, né? Hoje é essa anteninha aí que pode salvar a vida do motoqueiro. É aquela anteninha que não deixa que a linha com cerol, que tem muita gente que ainda usa, tem muita gente que bota essa mistura criminosa de cola e pó de vidro na linha da pipa. Então, essa anteninha colocada na frente da moto pode impedir, sim, ferimentos mais sérios, como tantos que a gente já mostrou aqui e até motoqueiros que perderam a vida, né? A Laís Cardoso acompanhou tudo isso e a gente vê a partir de agora. Muitas vezes o perigo é praticamente invisível. As linhas chilenas ou com cerol já causaram vários acidentes, inclusive fatais. Para conscientizar os motociclistas sobre os riscos que correm enquanto transitam pela cidade, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, CMTU, fez a entrega dessas antenas conhecidas como corta-pipa. A antena corta-pipa é um dispositivo de segurança que até pode parecer simples, mas que já salvou muitas vidas. Quando o motociclista passa por um local onde existe linha chilena ou de cerol, a antena segura a linha, que é cortada imediatamente. Assim, não existe o risco de causar lesões no condutor da moto. O objetivo de hoje é estar orientando os motociclistas, conversando com ele, dando uma olhada nos seus veículos aí, como estão, documentação, e também, principalmente, com o uso da antena corta-pipa, para que não ocorra acidentes envolvendo linha de cerol e que isso na nossa região também tem trazido os problemas aqui. Então, é um alerta ao motociclista, né? Para que ele fique atento, use a moto com sabedoria, para que não tenha problema no trânsito e, principalmente, se envolva em acidentes. O Valdomiro gostou da iniciativa e acredita que, a partir de agora, vai conduzir a moto bem mais seguro. Agora, com essa anteninha aí, o senhor fica mais seguro de andar? Porque a gente sabe que a linha... Eu tinha aí, mas a anteninha quebrou. E tanto vibrar, assim, com a velocidade da moto, ela quebrou. Agora ganhou uma novinha. Oh, beleza. Está mais seguro. Oh, graças a Deus. A chilena, que é industrializada, ela é enriquecida com o quê? Com pó de quartzo e óxido de alumínio. É mais perigosa. Quadruplica, o poder de corte dela. Ela é capaz de cortar o motociclista ao meio. Após ouvir as orientações com bastante atenção, Ricardo também se sente mais seguro para dirigir. Ele trabalha fazendo a manutenção de aquários em todas as regiões da cidade. Sem a moto, isso seria praticamente impossível. Por isso, acho importante que esse tipo de ação seja feita com mais frequência em Londrina. Acho que é uma atividade que só tem para somar, só. O trânsito é perigoso, como ele falou, o CEROL, né? Infelizmente, acontecem muitos acidentes. E a CMTU está de parabéns, em conjunto com a Polícia Militar, fazer um trabalho de conscientização, né? Ajudando os motoboys da cidade. O placar do trânsito, divulgado recentemente pela CMTU, aponta que o número de óbitos de motociclistas caiu de 22 para 15, entre janeiro e agosto de 2020. Uma diminuição de 20%, se comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com o diretor de trânsito da companhia, o objetivo é que esses números caiam ainda mais. Mas, para que isso ocorra, os motociclistas também devem se proteger. Tem que estar preparado. Ele não pode depender da consciência de outros, né? Ele tem que se prevenir, porque se ele depender de outras pessoas, se houver a falha lá, ele vai estar vulnerável. Tá aí, gente. É importante, tá? Você que, de repente, não conseguiu pegar a anteninha nessa ação da CMTU, esse tipo de equipamento não é caro, não? Quanto custa uma anteninha de moto aí? 25, 30 reais. Gente, o valor da tua vida é incalculável, tá? Então, bota isso. Você, meu amigo, que é entregador, você que roca a tua moto o dia inteiro. Bota essa anteninha ali na frente, porque se bater essa linha ali com o cerol, vai cortar, não vai passar no teu pescoço, não vai te oferecer nenhum tipo de risco, tá? E, pelo amor de Deus, pai, mãe, conversa com teu filho, para não usar essa mistura criminosa de cola e pó de vidro. Apesar que tem muito marmanjo que usa. Uma e um!